Eu quisera, Jesus adorado, Deus sagrado, de amor rodear, de almas puras, oligas e botas, perfumando o teu santo altar. O desejo de ver te adorado, canto e bate o meu coração. Eu quisera, esta noite e dia, a teus pés, em domingo de oração. Eu quisera, esta noite e dia, a teus pés, em ouvir de coração. Pelas almas mais pecadoras, eu te peço, Jesus, o perdão. Dá-lhes todo o amor e carinho, todo afeto do teu coração. O desejo de ver te adorado, canto e bate o meu coração. Eu quisera, esta noite e dia, a teus pés, em domingo de oração. Eu quisera, esta noite e dia, a teus pés, em domingo de oração. Pelas almas que não te conhecem, eu quisera, Jesus, te adorar. E daquelas que de ti esquecem, as louvoras também reparar. O desejo de ver te adorado, canto e bate o meu coração. Eu quisera, esta noite e dia, a teus pés, em ouvir de coração. Eu quisera, esta noite e dia, a teus pés, em domingo de oração. Eu... Eu... Eu! Legenda Adriana Zanotto